Olá, o presidente Michel Temer está em viagem oficial à China. Nesta sexta-feira, os ministros da Agricultura e das Relações Exteriores, que integram a comitiva previdencial, conversaram com a imprensa. A Luísio Nunes Ferreira destacou pontos importantes da agenda presidencial na China. É uma visita que tem o caráter de uma visita política, onde foi afirmado com muita ênfase do nosso lado e do lado chinês a importância da parceria entre a China e o Brasil. Quer dizer, são dois, como disse o presidente Xi Jinping, são os dois maiores países em desenvolvimento, um na Ásia e outro no hemisfério ocidental, que tem uma grande parceria em termos da política internacional e um fluxo de comércio e de investimentos enorme. Então, serviu para reafirmar a importância dessa parceria. O Brasil é fundamental para a segurança alimentar da China. A China é um grande provedor de investimentos no Brasil. Precisamos diversificar a nossa pauta de exportações, e isso foi colocado muito claramente pelos dois lados. precisamos agregar mais valor às nossas exportações, desobstruir alguns mecanismos que estão um pouco emperrados ainda, e, por outro lado, também a atração de investimentos chineses para os novos programas de parceria abertos para o governo brasileiro, especialmente na área de infraestrutura. Agora, a fala dos dois presidentes, evidentemente, foi uma fala muito ampla, mostrando, fazendo um inventário das nossas convergências, que é muito grande, e também tratando de algumas questões precisas, como é o caso dos aviões da Embraer, por exemplo, que é um contrato já anunciado há um bom tempo, mas faltava uma autorização de importação para que esses aviões que já foram adquiridos pudessem efetivamente ser entregues. E isso foi anunciado pelo primeiro-ministro. Na mesma coisa, nós tratamos de certificação de novas plantas frigoríficas, que é também um tema que discutimos a respeito da situação do açúcar, onde o primeiro-ministro abriu a perspectiva de haver uma flexibilização no tratamento tarifário que está sendo dado ao açúcar brasileiro, que decorreu de um surto muito grande de exportação do Brasil de açúcar para a China. Então, essa é uma questão prática que também foi tratada. Uma questão importantíssima no plano da cultura é o acordo de coprodução cinematográfica com a perspectiva de se estender isso também para a televisão. Vamos incluir pelo menos um filme brasileiro agora no grande circuito de distribuição de filmes da China, que é o maior circuito do mundo, superou já os Estados Unidos. Enfim, uma série de questões práticas que foram colocadas, vários acordos bilaterais, que o embaixador Parola vai explicar a vocês, e haverá ainda um grande número de acordos entre empresários privados, chineses e brasileiros. E o ministro Blairo Maggi falou sobre a exportação de carne do Brasil para o país asiático. Vamos acompanhar. Depois de muitas viagens e de muitas reuniões, o presidente Xi Jinping anunciou hoje, na reunião com o presidente Temer, a abertura de mais plantas frigoríficas, de novos frigoríficos que poderão exportar para a China. Isso é uma notícia muito boa para o Brasil. Nós temos mais de 80 plantas numa lista, numa fila, esperando. E agora, com essa determinação do presidente Xi Jinping, nós vamos ver quantas serão liberadas. Mas é um passo muito importante para a agropecuária brasileira. Muito importante. Mas tem ideia de quanto? Nós temos, como eu falei, mais de 80 plantas que estavam sendo pedidas. O Brasil tem exportado em torno de R$ 17,5 bilhões por ano de produtos aqui para a China, sendo que R$ 1,7 bilhão é de carnes. Mas a gente acha que, com essa liberação, a gente pode até duplicar esse valor de R$ 1,7 bilhão. Quer dizer, vai liberar novos frigoríficos? Bem, veja bem. Na fala do presidente Xi Jinping, ele fez várias colocações. E da minha pasta, o que me interessa, efetivamente, é de que haverá uma abertura para novas plantas frigoríficas. Eu digo que o Brasil tem mais de 80 pedidos. Eu não sei quantos eles vão atender, mas é um passo, porque há vários anos nós viemos pedindo isso e estava absolutamente fechado. Depois do evento carne fraca, nós ficamos ainda mais vulneráveis com ele. Mas o Xi Jinping hoje falou, o presidente falou muito claramente, de que ele gosta da carne brasileira, ele é um garoto propaganda da carne brasileira e, portanto, quer ampliar o consumo e a compra por parte da China. Tem alguma região específica? Não, o Brasil, de todos os países, de todos os estados brasileiros, nós somos vendedores de carnes bovinas, suínas e aves também. E temos um frigorífico sendo agora autorizado a venda de carnes de cavalos para cá também. Nós ficamos por aqui, mas podemos voltar a qualquer momento com outras informações sobre a viagem do presidente Michel Temer à China. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau.